Pessoal, é isso aí, né? Deixa o like, se ainda não for inscrito, ajuda a gente, se inscreva no canal. Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo para mais pessoas. E o pai dos pobres diz que não vai cortar os gastos. Se os gastos fossem com os pobres, beleza. Mas que pai é esse, né? Um pai que tem muito dinheiro e deixa muitos filhos sem água lá no Nordeste. Ainda mais lá, que é os filhos dele, como é que fala? Os filhos originais dele lá no Nordeste, né? Passando sede. Imagina o resto dos filhos dele que estão espalhados pelo Brasil afora, né? Só que os ganhos de dinheiro, ele falou que não vai parar de gastar em viagens. Parece que estava na França, né? Espanha, não sei. Não vai parar de viajar, não vai parar de gastar o dinheirinho, né? Diária de 100 mil reais em hotel. Entre outras coisas. Esse é o pai dos pobres. E não tem nenhum interesse de tirar o pobre da pobreza. Porque se ele tirar, o pobre para de dar e apertar aquele botãozinho lá a favor dele, né? Esse é o pai dos pobres. Dezem. A CIDADE NO BRASIL